Bom dia, o sol já nasce lá na fazendinha Tem hora Ok gente, o que eu vou fazer? Eu vou pra academia Bora Por isso que eu vou na academia até subir as escadas Já amarei hoje, agora o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que estou aqui com o cabelo seco E vou testar esse aqui, o Megaliz Que é lá da Beleza Chique Então eu dividi o meu cabelo aqui Mexa a mexa da raiz às pontas E alinhar com o pente Aí você deve estar me perguntando Mas Mari, você tem cabelo liso Por que eu estou fazendo o Megaliz? É porque assim gente, meu cabelo ele é liso Só que depois que eu cortei ele reto Ele pegou um certo volume Que eu nunca fui acostumada E o cabelo eu cortei reto justamente porque eu quero usar ele bem lisinho Então como esse aqui é um produto orgânico e tal Eu pensei por que não Mas já estou usando shampoo e condicionador para cabelo liso Fazer agora mais um experimento Por mais esse produto aqui para experimentar Deixar meu cabelo aí bem 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 lisinho Agora enquanto eu espero de 50 a 60 minutos Vou dar uma organizada na bagunça aqui da casa Estamos bem bagunçadinhos aliás Como amanhã a gente vai viajar para Curitiba Eu estou aqui já caminhando esse cerco Para colocar as coisinhas da viagem Esse aqui, olha só que é um body splash Que eu comprei lá na Beleza Chique Ele é bem cheiroso Vou levar ele Sabe por condicionador Moção hidratante Vamos ver aqui mais Agora que eu já sequei o meu cabelo Vou passar a chapinha Vai ter que chapar bem cada mexinha Boa, deixa eu mostrar meu look Mostra-te Ó gente, o look que eu escolhi hoje Ah, eu nem mostrei o cabelo Olha, eu acredito Gente, fiz aquele negócio no cabelo Aquele negócio Passei o mega liso no meu cabelo E ele ficou mega liso Aí sequei Passei a chapinha O William me ajudou a passar atrás Para passar bem a chapinha Ele está super liso Nossa, amei E coloquei esse vestido Que é lá da Luisa Modas Ele é vinho Olha só que lindo Ele é de golinha E eu comprei ele aqui, ó Regata Para eu usar no verão também Porque eu comprei ele de mangalom Eu só vou poder usar quando tiver frio E aí coloquei esse casaco Esse casaquinho aqui, ó Ele é muito, 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 muito antigo Meu pai que me deu E no pé eu coloquei um Oxford Agora, vocês estão ouvindo? Eu estou esperando a máquina terminar Para colocar, para estender a roupa E aí a gente vai no shopping Voltei aqui dois dias depois Para mostrar o resultado do cabelo Como vocês viram, né? Ficamos no shopping Quem me acompanha nas redes sociais Viu que eu assisti Toy Story 4 E que foi muito emocionante Fiz o Megalis na sexta-feira Tirei ele só com água Daí sequei, passei a chapinha e tudo mais Ele ficou hiper liso E daí ontem, quando eu cheguei de viagem Eu lavei normal o meu cabelo Eu não cheguei a secar ele totalmente com o secador Dormi com ele um pouco úmido Porque eu estava morrendo de sono Mas olha só, ele ficou assim Eu amei Tirou super o que deixava ele mais cheio E ao mesmo tempo não ficou com aquele aspecto de chapinha Ficou bem natural, assim As pontinhas do jeito que elas são, tudo Mas ele ficou bem mais lisinho E eu amei o resultado Então se você gostou desse vídeo Dá um like aqui Me segue nas redes sociais E se inscreve aqui no canal E logo vou postar pra vocês A viagem de Curitiba Então me aguardem Tchau 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 Tchau